Fala, fala moçada, saudações azeitônicas aí, bem-vindos, Azeitona Motovlog, vocês estão bem aí? Bacana, isso aí. Quem tá chegando agora, não deixa de se inscrever e ativar o sininho, porque estamos aqui no Breaking News, notícias emergenciais de flagras da nova Himalaia em 2022, já com o Tripper aqui em terras brasileiras. Mas antes eu vou pedindo aí pra você já ir se inscrevendo e ativar o sino, que com certeza você será notificado aí de mais novidades, tem muita coisa bacana que eu vou postar dos meus dias aí com a Meteor também. O pessoal vai receber aqui mensagens onde o pessoal me passou fotos aí vazadas, se eu posso falar assim, da nova Himalaia em 2022, já com o Tripper, ou como eu estava chamando por aí de Puxadinho, nada mais é do que essa nova tecnologia de navegação que já tá na Meteor, deve vir também para as Twins. E aí, nesse novo modelo da Himalaia, que será já vendida aqui no país, já está contemplando essa novidade aí, que vai ajudar pessoas como eu, que se perdem facilmente, inclusive com um GPS, não é fácil não. Deve também vir a nova gama de cores aí, inclusive a verde, a verde é que corre mais, a verde indestrutível, meu filho eu sempre fico zoando aí, porque eu tenho a Classic Verde, pra quem não conhece que acenda esse histórico, tá bom? Então, sem mais delongas aí, vocês ficam aí com as imagens do flagra dessa nova Himalaia, não temos nenhuma informação aí, se a alteração de motor ou não, esperamos que sim, né? E segundo fontes aí, que têm conversado comigo, eu aqui serei um dos porta-vozes pra trazer a cereja do bolo, de algumas novidades com relação a acerta de motor, enfim, então fiquem ligados aqui no canal, estamos ainda na expectativa de acertos e ajustes também com relação ao motor dela. E os detalhes que eu observei aí, que esse acabamento do lado, esse ferro, né, que vinha com o nome da Royal em alto relevo, parece que agora não tem mais aquele detalhe, né, ele tá mais pra dentro, assim, o nome ficou sem aquele acabamento de metal, não sei se eles devem colocar isso aí depois, creio que não, creio que realmente deve ficar assim, do jeito que está na foto mesmo, não deve ter um complemento aí adicional só com o logotipo da marca, não. Vamos ver, né? E aí, o que você se arrisca a dizer? Será que o preço vai subir muito? Quando é que começa a ser vendido aqui? Será que esse motor aí tem algum ajuste? Quais são as suas expectativas? Não deixe de comentar aí e vamos a esse debate himalaionico de ser, tá bom? Beleza? Gente, brigadão aí pela presença aqui no canal e vamos acompanhando aí mais novidades da Himalayan Puxadinho ou Himalayan Countryper, ou seja lá o nome que você queira dar. Tá bom? Não deixe de seguir a gente lá no Instagram também e as nossas playlists do Spotify. Forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, assim, se eu permitiu. E logo mais tem mais. Até. Fui. Au rei. Au rei.